Seqüência da putaria, sequência da putaria Então vamos, eu só queria que abagasse tudo Eu gosto de ler suspense Vocês sabem o hino e dê o que falar na mídia Vamos dar o que falar de novo pra se espirar da putaria Pra começar, esta putaria Fechar tudo no escuro, fechar tudo no escuro Fechar tudo no escuro Fechar tudo no escuro Eu tô passando um peru Fechar tudo no escuro Fechar tudo no escuro Fechar tudo no escuro Seqüência da putaria, sequência da putaria Fechar tudo no escuro Eu boto, eu boto, eu boto na buceta Eu boto, eu boto na buceta Apresento pra você, DJ Léo LG, porra É, medo Esse aí é o DJ Viana? É, 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 ele mesmo Ele vem Ele vem Outro fala mal, outro paga pão, meu amor É o LG O cara que mais história O cara que mais história música na internet, né, DJ?